E então, para continuar, vamos viajar desde o Brasil até o Peru, o nosso Poco a Poco. E então, para continuar, vamos viajar desde o Brasil até 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 o Brasil. E então, para continuar, vamos viajar desde o Brasil até o Brasil. E então, para continuar, vamos viajar desde o Brasil até 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 Aplausos Aplausos